Pensou que não ia ter chatbot no TDC? Pensou errado? Vai ter sim! E aí galera, Daniel Wilt aqui. Estamos no TDC Porto Alegre. E estava aqui uma mini retrospectiva, um ano, da trilha de chatbot dentro do evento. E a gente, sei lá, estamos há algum tempo aí nesse mundo dos bots. E a gente vê um mercado diferente aparecendo. É, só acompanhando a trilha a gente já pode ver evolução nas carreiras e tudo mais. Ano passado eu lembro de ter um evento bem técnico. Tinha poucos palestrantes que estavam em outra área, como o X-Writing. Esse ano a metade da trilha é de profissões novas. É, como o bot precisa de skills multidisciplinares, né? Tem muitas outras profissões chegando para agregar em bots que realmente fazem sentido para o usuário. Então, jornalistas, pessoal de letras, psicologia para entender como passar essa conversa, como entender o que o bot realmente precisa responder para as pessoas. Então, essas novas, são novas profissões vindo para a tecnologia. Até o nome delas, ainda você vê muita gente chamando de vários tipos. O pessoal chamando de X-Writing, treinador de chatbot, acho que esse é o meu favorito. Linguista computacional, e vai longe, né? E assim, isso acontece por causa das comunidades que vão se formando no Brasil. Aqui a gente tem chatbots Porto Alegre, bots Brasil, galera fazendo evento, gerando conteúdo, criando comunidade e, assim, trabalhando junto, né? Esse é o grande lance. Foi um ano muito rico para a comunidade de chatbots. O TDC percorreu o Brasil inteiro com a trilha de chatbots. Voltou agora fazendo um ano aqui em Porto Alegre. Teve a conferência Bots Brasil. Teve vários meetups aqui em Porto Alegre, em São Paulo, Florianópolis, enfim. Teve conversa nesse TDC aqui sobre chatbots e ética. E vamos levar isso aqui para outros TDCs com certeza, né? Com certeza. Com toda certeza. Se vocês estão interessados em aprender mais sobre essas novas possibilidades, o TDC tem diversas trilhas convidativas para quem quer aprender mais. Tem computação cognitiva. Machine Learning. Chatbot. Inteligência Artificial. Trilha de UX tem muitas palestras relacionadas com chatbots também. Então o TDC passa por todo o necessário para a criação de chatbots. Pode vir para o TDC que vamos aprender chatbot juntos. Valeu!